Bom dia, queridos filhos e filhas, Nossa Senhora, apresente os nossos pedidos nesta manhã ao Teu Filho Jesus, principalmente quando pedimos a cura de nossos males. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, acreditando que este ano poderá ser de grandes realizações, eu começo o dia pedindo Entrai, Senhor, nas profundezas de minha alma com o Vosso amor, o Vosso poder. Peço, Senhor, arrancai as raízes mais profundas e ocultas da dor e do pecado que estão enterradas em mim. Senhor, lavai-me no precioso sangue de Jesus e tirai, aniquilai toda a ansiedade que trago em mim, toda a amargura e angústia, sofrimento interior. Senhor, não permita que eu haja pelo desgaste emocional, que eu não me torne uma pessoa amarga e infeliz e venha entristecer aqueles que comigo convivem. Senhor Deus, curai-me interiormente de todo o ódio ou desejo de vingança, sentimento de culpa. Afastai de mim a presença do inimigo que pode me levar a distorcer a verdade e seguir o caminho do mal e da perdição. Curai-me, Senhor, restaurai-me, Senhor, e que a presença do Teu Espírito em mim faça-me renascer a cada dia num homem novo e que o homem velho, machucado, ferido, possa a cada dia desaparecer. Ajudai-me, Senhor, neste propósito e então o louvarei com minhas ações e meu testemunho. Como fruto deste Pai Nosso, realiza em mim, Senhor, um grande milagre da renovação e da cura interior. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha Nosso, o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O bom Nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai-nos nas nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém, Senhor. Dá-me a graça da cura interior. Amém. 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 Amém.